Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a roncaria hoje vai ser nível rardê Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lancha Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Porque dá de muito medo É a funk mesmo é pinta, tá bom? Confia não! Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a roncaria hoje vai ser nível rardê Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lancha Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouca idade, muito vento E só pra começar nós vai com o pé direito